Olá, tudo bem com você? Alguns anos atrás eu estava participando de um congresso lá no Chile e ao tomar um táxi, a primeira pergunta que o taxista me fez foi como estão as senhoras? Eu, muito ingênuo, pensei que ele estivesse falando da minha esposa e minhas filhas mal sabia que ele estava se referindo a outras senhoras e eu perguntei a quem você se refere? Ele disse as senhoras que sambam Eu fiquei muito chateado, não era a primeira vez que eu tinha que desfazer algumas más impressões mantidas na mente de estrangeiros então falei do tamanho do Brasil falei das várias culturas que há no Brasil disse para esse senhor que, na verdade, pesquisas mostram que no carnaval a maioria das pessoas nem gosta de ir para para os sambódromos, para os bailes aproveita mesmo para descansar ir para a praia, acampar eu disse que ele deveria conhecer outros aspectos culturais do nosso país enfim, conversei bastante tempo com ele expliquei certas questões culturais fiz ele pensar um pouco também sobre o próprio país dele perguntei, o Chile é um país bastante comprido e imagino que o norte e o sul tenham culturas diferentes também ele disse que era assim mesmo falei, o Brasil não é diferente disso mas no fim da conversa, no fim da viagem ele insistiu dizendo que quando viesse ao Brasil queria mesmo era conhecer as senhoras que sambam é uma pena que o Brasil, as mulheres brasileiras muitas vezes tem uma imagem tão depreciada lá fora minha irmã, a minha irmã Michela que tem inclusive um blog de viagens chamado Mapa na Mão já viajou vários países infelizmente já teve também algumas situações constrangedoras ali na Europa Estados Unidos por parte de homens que achavam que por ser brasileira ela seria uma mulher mais fácil realmente é muito triste isso só que é triste também constatar que muitas vezes a culpa de tudo isso é justamente a imagem que algumas pessoas passam do Brasil lá fora nós estamos vendo aí ouvindo falar o tempo todo nas redes sociais nesses últimos dias de um clipe, de uma música de uma conhecida cantora brasileira que protagoniza aí muitas vezes cenas picantes até pornográficas como é o caso desse clipe com o título Envolver que acaba passando reforçando essa imagem ruim, negativa das mulheres lá fora lá fora do Brasil essa música pornográfica foi eleita aí foi a mais tocada o clipe mais um dos mais vistos enfim na plataforma Spotify o que fez com que ela realmente se tornasse caísse na boca do povo ficasse muito falada eu até tuitei e quero convidar você a conhecer o meu twitter arroba criacionismo o seguinte pensamento envolver as pessoas no pecado dominando-as por meio daquilo que as domina é justamente o propósito do diabo para manter a cegueira enquanto o fim se aproxima as perversões do mundo antes de Luviano estão de volta preguemos e oremos por este mundo perdido e gostei também do texto do meu amigo pastor Felipe Amorim da TV Novo Tempo ele postou esse texto no Instagram dele eu reproduzi aqui meu blog outra leitura.com.br e diz assim o título é não se deixe envolver até aproveitar esse título para colocar aqui como título deste vídeo nos últimos dias uma notícia tem sido muito comentada na maioria dos meios de comunicação uma música de uma cantora brasileira que é a top 1 mundial nas plataformas digitais o conteúdo da música letra e clipe pode facilmente ser classificado como pornográfico isso já seria esperado considerado considerando a fonte não há por que se impressionar com isso era previsível uma coisa contudo chama atenção o fato de ser uma música a música número 1 do mundo ou seja a mais ouvida nas plataformas digitais e o clipe visto com e compartilhado por milhões de pessoas isso é notável porque demonstra onde estamos moralmente como humanidade os filtros morais as pessoas estão das pessoas estão com aberturas tão grandes que um elefante passaria com facilidade a bíblia já tinha avisado que a degradação moral do mundo seria acelerada nos últimos dias a degradação dos metais da estátua de Daniel 2 era um indício as palavras de Paulin e leia você por favor na sua bíblia 1 Timóteo 4 1 a 4 e 2 Timóteo 3 1 a 5 são mais um aviso não creio não quero crer não posso crer que algum cristão dê audiência like visualizações audição para esse tipo de cultura como discípulos de Cristo precisamos resistir e ser um contraponto a essa degradação moral do mundo literalmente não podemos nos deixar envolver que os padrões morais dos cristãos sejam inversamente proporcionais aos do mundo que receba nossos likes e visualizações e reproduções apenas aquilo que combina com a bíblia que sejamos sal que conserva a moral e luz que ilumina as trevas morais do planeta não se deixe envolver assina embaixo e realmente peço que nós oremos por este mundo que sucumbe o fundo do poço vem sendo cavado cada vez mais e infelizmente a moral vem sendo destruída aquilo que é absurdo aquilo que é vil aquilo que é imoral vem sendo aclamado como algo bom um grande abraço Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família a sua família a sua família a sua família Obrigado.